Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem gente, nesse vídeo aqui vamos falar de uma atriz aí que revela um sofrimento um tempo após ela ser traída, vocês fazem ideia de quem seja? Vamos aqui a postagem dela, eu quero ver vocês comentando aqui se vocês realmente sabem de quem eu estou falando Em relação ao que a atriz tem passado desde o começo do ano, quem é essa pessoa de hoje? E se você acredita no amor, foi feita essa pergunta a essa atriz Sim, sempre, sempre acreditei no amor, meu coração é cheio de amor pela minha filha e hoje eu sou uma mulher muito mais potente, sempre repito sobre essa potência mas é que parte de uma aceitação de si, dê um entendimento do que acontece no mundo É como você ressignifica suas próprias dores, não é, não vou sofrer, não vou sentir dor Somos inteiras, a gente sofre mesmo, sendo mulheres fortes e fica mal Diz, não quero sair da cama hoje, mas é saber que passa e que no dia seguinte você vai se sentir melhor Passo isso para minha filha também É gente, vocês percebem pelas palavras um certo ressentimento ainda Estamos falando de Débora Nascimento, comenta aí se você acertou ou não Então ela acabou dando essa entrevista para o time da equipe Vogue Brasil E embora tenha passado alguns meses, ainda aparentemente carrega essa dor Felicidades a ela e que ela encontre alguém que possa completar o seu coração que parece ainda estar magoado Deixa aqui a sua opinião E você, já passou por algum sofrimento parecido com esse? Uma traição? Comenta aqui